Hoje nós vamos apresentar pra você os tipos de aspiradores que tem pra piscina. Olá, tudo bem? Bruno aqui no canal da piscina mais uma vez. Hoje a gente vai falar pra vocês sobre todos os tipos de aspiradores que tem e qual que é o melhor pra cada tipo de piscina, tá? Mas antes de seguir com o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho pra receber as notificações. Então vamos lá pro vídeo. Aspirar uma piscina, sem sombra de dúvidas, é a tarefa indispensável e uma das mais importantes pra manter a limpeza da sua piscina ok e muito bem tratada. Mas você sabia que existem diversos tipos de aspiradores? Hoje a gente vai falar sobre eles. O aspirador é tão importante pra limpeza da piscina porque ele que é responsável por remover todas as partículas de sujeiras que ficam acumuladas no fundo dela, tá? E as que estiverem banhando também, porque assim que você aplicar o clarificante e ele fizer efeito, tudo vai pro fundo da sua piscina. Agora a gente vai falar pra vocês sobre os formatos e modelos e quais são indicados pros tipos de piscina, ajudando a retirar as algas que ficam depositadas nos rejuntos. Pra piscinas de vinil, o ideal é que você utilize um conserdas manual, tá? Porque se você utilizar qualquer um que tenha rodinhas grandes ou esferas, ele pode acabar rasgando o seu vinil. Por isso você tem que dispensar o uso deles nesse tipo de piscina. Agora pra piscina de alvenaria, o ideal é que você utilize com rodinhas ou esferas, tá? Você só vai utilizar o que tem cerdas se tiver alga depositada no rejunte da sua piscina. Porque dependendo do jeito que você utilizar ele, você pode acabar arranhando o seu azulejo. Já na piscina de fibra, você pode utilizar o mesmo que você utiliza na piscina de alvenaria, tá? Você só vai utilizar mesmo com cerdas se você notar algum tipo de alga presente tanto no fundo ou parede das piscinas. Agora a gente vai apresentar pra vocês outro tipo de aspirador. O robô aspirador. Ele faz muito sucesso no mercado por conta da sua praticidade na hora de fazer a limpeza da piscina, tá? É muito prático. Você vai colocar ele no fundo da sua piscina e se ele tiver com wi-fi, você só vai sentar lá e ele vai fazer tudo por você, tá? Tem uns até que somem a parede da piscina e aí você não tem muito esforço. É só deixar lá e ele faz todo o trabalho. A melhor parte dele é que você pode usar em todos os tipos de piscina, sem exceção. E com ele você não vai precisar ter nenhum cuidado diferenciado, tá? Agora a gente vai pro outro tipo, o aspirador portátil. O aspirador portátil é mais indicado nas piscinas estruturais ou infláveis. Por que ele é mais indicado nessa piscina? Porque ele é um pouco mais fraco, tá? E vai levar um pouco mais de tempo pra você realizar a aspiração da sua piscina e você não vai precisar de motobomba ou bomba filtrante pra fazer a aspiração da sua piscina que é o que geralmente não tem nas piscinas infláveis ou estrutural e aí você não vai precisar realizar a aspiração por sucção. Você encontra esse e muitos mais produtos e todos esses que eu falei aqui no vídeo lá no nosso site, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e venha aqui pra Global Mar.